O movimento Parcelo Sim, que reúne 24 importantes associações ligadas aos setores de comércio, empreendedorismo e defesa do consumidor, ultrapassou a marca de um milhão de assinaturas depois de dois meses do lançamento do manifesto. Para falar sobre a importância da manutenção da modalidade de pagamento, nós recebemos Paulo Soumuti, que é presidente executivo da Abracel. Paulo, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, prazer estar falando com vocês. Paulo, essa ainda é uma discussão ou, na sua avaliação, quem tinha a intenção de alterar com essa possibilidade já foi convencido de que não é uma boa ideia? Bom, Rafael, eu acho que nenhum produto passou por um escrutínio da sociedade tão intenso quanto o parcelamento sem juros. Esse assunto foi levado ao parlamento, ele teve uma forte observação técnica sobre a liderança do Banco Central, houve enormes pesquisas, várias pesquisas de opinião pública, a imprensa cobriu isso com muita profundidade e seriedade. Por último, agora, os grandes bancos que estão, ao meu ver, fugindo da concorrência das empresas de maquininha foram à Secretaria Nacional do Consumidor denunciar o produto e, de novo, perderam a causa, a Secretaria invalidou. Então, nós nunca tivemos um produto tão escrutinado, tão questionado e, por fim, nas suas várias esferas de representação, a sociedade manifestou. Quero parcelado, sim. E esse um milhão de assinaturas, ele é emblemático, porque nós estamos falando não só daquele pesquisar, daquela pessoa que foi a público dizer que precisava do parcelamento e tudo, mas ela foi lá, entrou num site e manifestou. Um milhão de brasileiros adultos fizeram essa manifestação de apoio a esse produto, que tem a preferência de vender e de comprar do brasileiro. Agora, Paulo, se sabe que o cartão de crédito, ele tem um papel fundamental nos índices de endividamento do brasileiro, independentemente dessa discussão de parcelamento sim ou parcelamento não, dessa análise que está sendo feita pelo Banco Central para restringir o parcelamento no cartão de crédito, como forma também de reduzir a taxa de juros do crédito rotativo, o cartão de crédito tem um peso muito importante nesse índice de endividamento. É preciso que haja conscientização? O que é que está faltando para que o brasileiro, claro que tem toda uma questão social, econômica por trás disso, mas para que haja um uso mais consciente também do cartão de crédito? Olívia, o que a gente viu nas pesquisas foi o contrário, foi o brasileiro mostrando que quem parcela, quem usa o cartão, tem menos dívidas em atraso do que aqueles que não usam o cartão. Então, nós temos um produto que tem menos de 10% na inadimplência, o que tem é um juros abusivo, que passava de 400%, que o parlamento agora falou, não, virou lei, não pode mais do que dobrar essas dívidas. Os grandes bancos cobravam muito por um, quase quatro vezes mais em termos de juros, se você ficasse um ano devendo aí, e isso era muito prejudicial para quem queria pagar as dívidas. O governo interviu, o parlamento interviu, então há uma expectativa nossa de que essas coisas fiquem mais fáceis. O que nós vimos aí, inclusive, estamos chegando no carnaval, o brasileiro precisa do cartão de crédito para realizar os seus sonhos, para realizar as suas compras. Nós estamos falando agora das viagens para o carnaval. O carnaval vai ser muito positivo, nós estamos muito animados, e ele foi viabilizado com parcelado sem juros, a gente comprando as viagens, pagando o hotel. Então é um produto muito importante. Agora, você tem razão, a disciplina financeira é fundamental. Agora ela está desligada, na minha opinião, desconectada dos produtos. Nós precisamos ensinar o brasileiro, especialmente na escola, a questão financeira, como é que ele faz uma poupança, como é que ele gasta com cuidado. Agora, de novo, nós temos hoje quase 40% dos brasileiros negativados. Se nós não tivéssemos crédito nos cartões de crédito, nós teríamos a economia muito prejudicada com isso. Paulo Zé Maria Trindade, lá em Brasília, quer te fazer uma pergunta também. Salve, Paulo. Muito bom dia. Olha, Paulo, essa história de vezes sem juros agride a realidade, a lógica. Não existe. Não existe. O dinheiro é um produto que as pessoas cobram pelo aluguel. O Brasil está acostumado com o mercado bancário muito concentrado. São quatro bancos comerciais no Brasil. Existem mais de 200 patentes de bancos, mas no comércio mesmo, no varejo, só quatro empresas. Como o PIX e a possibilidade do PIX parcelado pode interferir nesse mercado brasileiro altamente concentrado e a gente vê numa disputa por nomes do tal dos sem juros? Bom, Zé Maria, primeiro, você tem razão, um mercado muito concentrado. E o pior, esses grandes bancões estão querendo eliminar a concorrência. Toda essa disputa em torno desse produto, parcelamento sem juros, ele se deu por conta dos grandes bancos querendo eliminar a concorrência, ou seja, que as maquininhas não fizessem oferta de crédito. Então, esse é um ponto muito importante, que é garantir concorrência plena nesse mercado. Eu queria divergir um pouquinho de você, e eu entendo o seu ponto de vista quando você fala que não existe parcelamento sem juros. Eu diria assim, não existe parcelamento sem custos, mas sem juros ele tecnicamente existe para o consumidor. Porque se você vai numa loja e o preço à vista é igualzinho ao preço de parcelado dividido, ele tem custos sim para o lojista, que está bancando aquele parcelamento, mas para o consumidor, uma vez que o preço à vista é igual ao preço parcelado, ele tecnicamente é sem juros. Então, é uma sutileza em falar de juros para o consumidor e custo para o lojista, mas você tem razão de abrir esse debate. Agora, o que nós vimos com relação ao PIX é um tremendo sucesso. O que o comércio e serviço quer, e o que eu acho que a sociedade brasileira quer, é mais ofertas de meios de pagamento, melhores, com menos custos. E o PIX tem se mostrado um grande aliado do consumidor. Primeiro, inclusão bancária de todo mundo, facilitou as transações, as grandes empresas, inclusive, estão gerando produtos positivos, mesmo os grandes bancos, as maquininhas. Então, acho que quanto mais avança o PIX, mais ganha o consumidor e o comércio e serviço. Muito bem, nós conversamos com Paulo Soumucci, presidente executivo da Abracel. Paulo, muito obrigado pela entrevista, boa terça e até a próxima. Obrigado, Rafael, Lívia e Zé Maria. Prazer em falar com vocês. Prazer foi nosso. Obrigada.